Esse aqui é um jogo onde a gente precisa concluir vários níveis de parkour Então a gente começa aqui no level 1 que é o tutorial E aí vai indo até o último level que é ali em cima Só que diferente desse jogo a gente tem várias coisas aqui pra tá comprando Tem até um negócio de trollar aqui ó Tem uma game pass que é a de mim Tem muita game pass Eu vou tá comprando todas elas pra tá zoando aqui todo mundo Então vamos começar nesse level aqui de lava Eu gostei muito dele Caraca, level muito top Esse parkour é diferente Tá vendo que tem um cara ali ó E ele tem que apertar o azul O cara voltou pra cá Olha só mano Tem que passar por um tempo determinado O cara ali já caiu, muito burro Tá vendo que tem um tempinho E esse tempinho vai ficar aqui Mas depois desse tempo vai sumir, dá uma olhada E agora, deixa eu ver Aperta o branco Ah isso mesmo Passa lá cara, vai lá Pode passar cara, pode ir Ah não vai passar nada Ah lá, ele tá voltando Acho que ficou nervoso hein Oxe, oxe Que que é isso doido Por que que eu voltei? Deixa eu apertar esses botões Nossa, acho que não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Deu tempo Aí ó, ele tá com medo Ele tá com medo Pode passar cara Pode passar Meu Deus Agora que eu vi que a lava sobe Nossa, eu não tinha percebido isso doido A lava sobe Deixa eu passar Meu Deus, será que ele vai... Ai filho da mãe O ruim desse jogo é isso cara Os caras atrapalham demais Ó, vou ajudar ele Vou ajudar ele Não vou atrapalhar Pode ir Tá rindo filho da mãe Pode ir Falei pra ele lá Oxe, o outro já passou rapidão Meu Deus, o cara é muito burro velho Como é que ele fez isso? Aí ó, vou passar aqui agora Esse cara aqui tá me ajudando E eu vou deixar aqueles caras lá pra trás A lava já tá subindo Meu Deus Como é que eu vou passar aqui a lava doido? E agora? Pula, pula Meu Deus Ah, não tem como Eu vou comprar uma Game Pass agora velho Deixa eu ver o que que eu vou comprar O dobro de Jump Ah, isso aqui é muito interessante 349 Robux Vamos comprar pra ver se isso aqui vai ser legal velho Eu acho que isso aqui vai ajudar pra caramba hein Ah, filho da mãe Agora eu tenho o dobro de Jump Ó, ó, ó Olha isso O desgrama O cara é poderoso rapaz Ó, agora sim Ó, ó E aí eu não preciso ficar com essa sacanagem Eu posso pular direto Caraca velho O dobro de Jump ajudou demais KKK Agora eu tenho o dobro de Jump Fica aí seus burros Olha lá Olha lá Que cara idiota Olha os caras burros Oxi A lava pra eles não tá subindo Mas pra mim tá Ah, cara Pera aí Mas aqui eu não vou conseguir passar não velho E agora? Tô nem aí Cara, filha da mãe doido Como é que eu vou passar isso aqui agora? Não vai ter como A lava vai me pegar Opa Tem uma nova Game Pass aqui ó Grape Rock Será que eu vou comprar ela? Vamos ver se vai dar tempo de passar Calma aí ó Custa 194 Robux Beleza, eu comprei Vamos jogar lá Não Vamos ajudar esses caras Dessa vez passar essa parada aqui Pronto Esse cara aqui ó Tá me atrapalhando Vai lá cara Vai, pode passar Aí ele tá indo E agora eu espero que ele me ajude Pronto, ele vai me ajudar agora né Filha da mãe Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer essa parada aqui Tá Não vai muito longe não Ai meu Deus Ai meu Deus Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Acabei de descobrir um truque Dá uma olhadinha Quando eu aperto aqui E aí eu posso usar o Double Jump E aí passar isso aqui velho É isso mesmo cara Dá uma olhada Ih, aqui eu preciso de dois Nossa, aqui eu preciso de duas pessoas Ah cara Só que os caras tá tudo lá Eu sou muito burro Vou tentar utilizar essa arma aqui agora para o meu favor Então vou utilizar ali Meu Deus O que que é isso aqui doido? O que que é isso aqui doido? Cheguei aqui E agora sim Esse maluco tá comigo E agora eu vou tá apertando aqui Vamos ver Ah A gente tem Nossa 8 segundos Pula Se esse cara morrer velho Se esse cara Tá de sacanagem Esse cara é muito ruim Cara Você acabou de me condenar para a morte Você é muito ruim Me matei para te ajudar E você morreu Cara Na moral Sai do jogo Você é muito ruim Enquanto eu tô falando A lava tá subindo Eu preciso passar isso aqui muito rápido Caraca Não vai dar Ai Disca Peraí 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 Tá Ah mano Não vai dar para passar isso aqui nem lascando Cara Não vai dar Tipo assim Enquanto eu aperto Ela vai para lá Tá vendo Só que não vai ter ninguém para apertar aqui O que eu vou fazer? Vou apertar isso daqui Não dá Não Como é que eu vou para lá? Morri por culpa sua Seu burro Morreu por minha culpa nada Seu horrível Você se matou sozinho A lava já consumiu todo o mapa Como é que eu vou passar isso aqui agora? Não Tá de sacanagem Vou ter que voltar lá no início Cheguei agora aqui Com esse maluco de novo Bom Se esse cara morrer agora Eu vou ficar muito estressado Então vambora O que eu vou fazer? Eu tenho que apertar essa parada aqui para ele Na verdade ele vai apertar aqui para mim Sai daí cara E agora velho? Tem que voltar essa parada Aí ele saiu Beleza Então eu preciso subir aqui em cima E agora ele vai apertar Aí saí Desgrama Tá deixa eu ver Aqui eu acho que não vou precisar da ajuda dele não Ele tá bem ali O que eu vou fazer então? Vou fingir que vou ajudar ele E vou parar Vem cá cara Vem cá cara Você não tava me atrapalhando naquela hora Vem Ixi Eu não vou ajudar em nada esse cara velho Porque aqui eu tenho o poder do double job Não Não tenho o poder do Esquece 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 Já era E agora o que eu faço? Já Ele ficou lá e agora velho Vai logo Para de ser Eu já comprei o dobro de pulo Só que dessa vez eu vou tá comprando o dobro de velocidade Então tá aqui ó Dobro de speed Dobro de velocidade Vamos ver se isso aqui vai tá ajudando em alguma coisa Os 289 Robux Tá barato demais Vou comprar e vamos ver se vai fazer algum efeito hein Deve tá muito top Ó Ó Ai é disso que eu tô falando Ó É disso que eu tô falando doido Então peraí Ativa isso aqui É É Não dá pra fazer milagre também né Não dá pra fazer muito milagre Mas dá pra fazer aquela brincadeira bem básica Esse cara velho O cara é muito lindo Ó Ele vai ativar aqui E ó Tá vendo que ele tá de sacanagem Então eu vou fazer isso aqui ó Ó Ó lá Se ele quiser tirar Aí ó Tirou Não cair Então o dobro de velocidade é muito bom E ó Eu vou condenar ele Não vou condenar ele não Vem Vem maluco Vem maluco Vem maluco Cara é muito ruim E agora sim vou sair correr O problema é que isso aqui é muito alto Dá uma olhada Não velho Eu preciso fazer uma coisa aqui pra mudar essa parada Eu vou tá comprando agora o jetpack De 219 robux Ó Tá até colorido Vamos comprar isso aqui pra ver se realmente É tudo aquilo que se diz né Tem tudo que se fala É tudo que se prega Então tá aqui no meu inventário o jetpack Vamos ver É disso que eu Meu Deus Como assim Eu fui roubado Cara o que que é isso doido Era Que que é isso Eu acho que eu fui roubado Eu acho que eu fui roubado Calma aí Meu Deus O jetpack acaba muito rápido Ó o trouxa lá Deixa eu ajudar o trouxa Calma aí Vem logo Trouxa Relaxa Ai meu Deus Agora sim Vamos ver se esse bacon É capaz de me ajudar Aqui ó Ativa aí bacon Olha lá Juninho in the ground Agora sim Vamos ver se ele é poderoso Ó Ó Tá maluco O cara é bom Vamos ver se ele vai ativar pra mim Vamos ver se ele vai ativar pra mim Ih Ó o cara tá ajudando Fazendo a boa Ó Ó tirou Filha da mãe cara Filha da mãe esse bacon Vou dar uma lapada na cabeça dele doido Ah agora ele quer que eu ajude ele né Vou ajudar Pode vir Se ele ativa pra voltar Eu ativo pra mim Ativo aí pra voltar Eu não quero saber de ajudar ninguém nesse jogo E vou comprar aqui uma bazuca Meu Deus Tá caro hein 700 robux Vou comprar a bazuca Como assim eu só posso ter uma Mano Vou pegar essa bazuca E vou estourar aí Pera aí Como é que é Ó lá véi Ah não Eu fui roubado Cara Acabei de comprar uma bazuca E eu não consigo utilizar Ah não cara Olha isso Olha isso aqui Não consigo clicar Calma aí Calma aí Eu não sei porquê Mas eu tô muito sério Que eu tô sério mesmo Você não deixou o like Deixa o like Eu quero o vídeo agora rapaz O cara lá tá pulando igual maluco Ele acha que eu vou ajudar ele né véi Tá de sacanagem Vou pegar logo a minha bazuca aqui Tô aqui com a minha bazuca equipado Só que tipo assim Meu Deus Eu acabei de me dar o dano em mim mesmo velho Como assim Tá calma aí Vamos tentar atirar nele agora hein Ele não viu nada Ah agora foi Ah lá Isso mata mesmo velho Dá pra brincar demais com os caras Então tipo assim ó Quer ver Vou esperar ele ficar parado Vamos ver se ele vai morrer Eu não preciso de ajuda de ninguém nesse jogo Dá pra me passar Ó eu acho que dá pra passar hein Dá pra passar Mas eu vou tentar aqui pelo menos pegar minha jetpack O cara se lascou Não tá nem dando pra ver Porque ele deve estar debaixo da lava Vamos lá aí Oh rapaz É disso que eu tô falando Oh Ó já ganhei Oxi Ih desgrama Precisa de duas pessoas Não vai dar não velho Não vai dar não Eu tô sozinho aqui E agora o que eu faço? Ah era eu vou ter que chamar aquele cara mano Não é possível Eu matei ele Ah chegando aqui O Juninho Underground Dessa vez Tenta não morrer Seu cocôzinho Esse cara é muito lixo velho Vamos lá Vamos ver se dessa vez Ele não vai morrer Pelo menos não comprei Game Pass Esse cara Eu nem tava falando com ele Mas já que ele pegou as dores Vai ser com ele mesmo Fica Chlu Cocô Fala direita aí ô Vai pras aulas de português Seu po... Seu podre Por que que todo mundo costuma me chamar de podre nesses jogos né velho Eu realmente não consigo entender Só sei que ele vai sofrer as consequências dos atos dele né Eu... Filha da mãe doido Olha aqui rapaz Soma na minha frente Agora eu vou fazer a minha maior vigarice Ele acabou de subir ali em cima Vocês tão vendo Só que o que que eu vou fazer? Vai ser isso aqui ó Vou subir aqui em cima também E agora eu vou fazer ele ativar E quando ele ativar Eu vou... Oxi Como assim ele tava andando morto Oxi Ah tá eu também tô morto E eu perdi E ele ganhou Eu não acredito nisso cara Vou ter que me matar Nossa Muito triste essa vida Esse daqui é o novo nível E nesse nível eu tenho que fazer o que as cores estão mandando Aqui eu mando apertar o verde Então vou ter que apertar o verde E o verde não vai tá desaparecendo Então dá uma olhada Ó Apertei E só tem verde no mapa E assim a gente tem que chegar até lá no final do portal Então agora Chegou na parte aqui Marrom Procura o marrom E aperta o marrom Aquele doido ali ó Não vai Vai logo Juninho da Paraíba Ele é muito burro Ele tá no azul Meu Deus Como que pode uma pessoa ser tão burra assim Agora me deu a cor amarela Então eu tenho que procurar a amarela E pisar E aí a amarela não vai tá desaparecendo Só que aquele cara é muito lerdo Olha isso E tá vindo falando alguma coisa aqui Aquá Esse cara é burro Não Esse cara é burro Aí eu acho que agora ele entendeu E jogou a cor branca de novo Ele acabou de ganhar E agora sim Vamos ver se eu vou tá conseguindo Ele tem que apertar de acordo com as cores Agora caiu na cor branca Então vou chegar aqui ó E vou parar no branco Aí ó Ele entendeu Agora é só ficar no branco E pronto O branco não vai tá desaparecendo E cara Fica esperto aí Senão eu vou te dar um tiro de bazuca Isso mesmo Só que dessa vez Eu já vou ganhar direto E mano Agora é o branco Só que o que eu vou tentar fazer Ó Não tem nenhum branco aqui E agora O que que eu faço Eu vou tentar ganhar Nossa doido Eu vou tentar ganhar Mas eu acho que não vai dar não Não vai dar não Será que ele apertou Meu Deus Ele não apertou Cara Isso é muito lixo Cara Isso é muito lixo Cara Cara ruim Meu Deus Não Ele tem que desaparecer daqui Não é possível Suma da minha frente Suma da minha frente Eu vou voltar pro lobby Só porque eu fiquei irritado Eu vou tá comprando aqui Essa Nuvem voadora do Goku 400 bucks Acabei de comprar E vamos ver se é top Ah não Ah não Isso aqui é roubo Isso aqui é o roubo Que que é isso doido Já dá pra mim ir direto Meu Deus Já era Eu vou ganhar Olha isso Tô com a nuvem do Goku Mano Só que tem um problema Paga app Eu pedi duas pessoas aqui Só que tipo assim Será que se eu encostar no portal Eu ganho Vamos ver Ah Filha da mãe Que que é isso doido Tá mandando eu comprar um pet Qual o sentido de comprar o pet Em jogo de parkour Nada a ver Mas eu vou comprar Vamos ver o que vai dar E peguei um mítico ainda Cara se fosse o simulador Eu não teria pegado Meu Deus De 1% ainda Se fosse de simulador Eu não teria pegado esse pet aqui Porque sério É só porque é jogo de parkour Também 1% de pegar o pet Ah ele dá 4% mais speed Nossa véi Agora sim ó Fiquei bem mais rápido Mano Que que eu vou fazer Vou comprar o pet de Robux Pra ver se realmente faz alguma diferença Meu Deus Esse daqui É um pet Pay to win Ó Ó o Pegasus Vamos comprar então E vamos ver 250 Robux Tá bem baratinho Vamos comprar esse daqui Pra ver E testar Vamos lá Ó É claro né Peguei um mítico ali E peguei um comum aqui Bem básico Vamos ver se esse pet aqui Dá 6% de mais de speed Mano Meu objetivo é ficar muito rápido Na verdade Eu já tô bem rápido né Agora eu posso equipar quantos pets Posso equipar dois pets Se eu clicar aqui Vai cobrar 250 Robux Tá Não vou comprar esse aqui não Porque não faz o menor sentido Mas ó Tô bem mais rápido agora Só que tipo assim Não precisava de ter velocidade Porque eu literalmente Tô com o melhor pet Então o melhor pet O melhor pet não né A nuvem voadora Então faço isso aqui ó Ai Meu Deus Olha o roubo doido Tá de sacanagem Isso aqui é muita safadeza Já chega aqui no final da partida E já ganho Isso aqui é literalmente Farm de vitória Só que agora Eu vi que tem uma nova gear aqui Que eu vou tá comprando Dá uma olhada aqui véi Eu quero comprar isso aqui ó Tem como eu comprar aqui Uma arma de congelamento 549 Robux Vale a pena Meu Deus Tem como comprar uma banana Não velho Se eu colocar uma banana No meio do mapa Vai ser muito engraçado Pera aí Isso aqui custa gemas Então eu vou comprar Essas gemas aqui ó Tá bem mais barato Acabei de comprar aqui A banana E olha isso Mano Eu quero muito testar Essa parada aqui Onde tem mais pessoas Deixa eu ver Nesse aqui ó É nesse aqui Que eu quero testar mesmo Vamos lá Deixa eu ver Como é que eu vou fazer isso Vou colocar essa bananinha aqui Ah Oxi Nem tem muita graça Olha lá Vai cair Derruba 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 Nossa quase que ele cai Ah esse aqui não teve muita graça Não eu preciso comprar o melhor Preciso comprar o melhor Deixa eu ver aqui ó Eu queria na verdade Uma arma de impulso Se eu conseguisse Uma arma de impulso Ia ser muito mais engraçado Mas essa aqui também É da hora né Vamos lá Deixa eu ver mais O que eu posso estar comprando Ó Tem muita coisa aqui Pra comprar Mas eu quero testar agora Essa arma de congelamento Dá pra congelar as pessoas Sério Eu acho que isso aqui Deve ser muito top Ó Deixa eu equipar Equipar Foi Agora sim Deixa eu ver Vamos testar Vamos testar O que que eu vou fazer Pera aí ó Eu vou ativar Nossa eu teria que ativar aquela lá né Só que seria muito engraçado A pessoa ativar aquele ali E eu utilizar isso aqui É isso que eu vou fazer mesmo ó Meu Deus Que lixo Pera aí Ó Meu Deus Que porcaria doido Olha isso O negócio O negócio sobe lá pra cima Não Isso aqui é puro roubo Puro roubo Isso aqui Pera aí Vou equipar Desequipar Equipar Agora o que que eu vou fazer ó Ó o puro roubo Ó o puro roubo Quer ver ó Fica quieto aí cara Deixa eu testar esse puro roubo aqui Não dá pra testar esse puro roubo Meu Deus Isso aqui é a pior coisa que eu já comprei na minha vida Nossa Ele tá se achando né Ele tá se achando Mas ele vai ver uma coisinha agora com a minha bazuca Vai ficar se achando cara Se achando aquela bazuca aí Meu Deus Eu errei Esse jogo aqui não é mais de parkour É de pvp O que que eu vou fazer Vou dar uma tacada naquela menina ali ó Ó Toma E não tem como ela voltar mais não Agora que eu vi Ela tá lascada Vou tacar mais uma bazuquinha nela Pronto Matou E agora esse daqui ó Tadinha da Isabela Tadinha de nada cara Toma você também E fica parado aí que você vai tomar mais uma tá Cala a boca aí Ai esse jogo é muito bom Só que véi Como é que eu vou tá ganhando Eu preciso ativar aquela branca ali Pra provar que eu não preciso de ninguém O que que eu vou fazer Vou vir aqui nos gears Vou desequipar isso daqui E agora eu vou tá equipando aqui a minha jetpack Calma lá Aqui ó Na verdade eu tô muito rápido né Mas é Vamos pegar a jetpack aqui O que que eu vou fazer Já que eu peguei a jetpack Eu venho aqui Dou dois pulos e ativo Pronto É isso que eu precisava Não preciso da ajuda de ninguém Pra ganhar minhas partidas Acabou velho Farm de vitória Muito simples E fácil Tá de sacanagem Enquanto eu tava me matando Pra conseguir ganhar Agora eu já chego ganhando Brincando Eu quero uma fase um pouquinho mais difícil Pra me ganhar sorrateiro Ó Essas aqui são as mais difíceis Aparentemente Nossa Esse daqui é o mais difícil Preciso completar Preciso ir pra esse level Não preciso completar mais um level Tá Esses aqui são os mais difíceis Eu acho que é hein Vamos pra esse blind aqui Vamos ver se é realmente Meu Deus É realmente uma porcaria Não Sai fora Eu não vou jogar isso aqui É nada Negócio todo podre Amarrado Vamos voltar lá pra cima mesmo E vamos ver uma fase mais da hora Porque eu já comprei tudo Então eu quero testar Se dá pra burlar as fases Coisa que parece muito difícil Colors Vamos ver se dá pra burlar Pera aí Escolhi uma cor Ah Oh que da hora Ah Isso aqui é legal hein Doido Só dá pra escolher uma cor E quando ele vem equipar Caraca Que legal Ah mas aí Aí eu volto né Tá Pera aí Eu acho que eu entendi então Caraca Legal essa fase doido Gostei dela Só que tipo assim Não vou nem encostar ali né Eita Desgrama É Não preciso nem encostar ali Encosta aqui E aí depois eu venho aqui Encosta aqui Dá pra ganhar não Tem que encostar dois ao mesmo tempo Essa fase aqui não vai dar pra ganhar não Não vai dar pra ganhar na safadeza não Ou dá Pera aí Eu acho que dá pra ganhar na safadeza sim hein Calma lá Eu tenho um truque Eu tenho um truque Eu tenho um truque Eu tenho um truque Pode confiar aqui né Pode confiar Pode confiar Vou escolher a cor azul Calma aí Calma aí doido Eu vou ganhar essa fase Nem que seja a última coisa que eu faça A primeira coisa que eu preciso fazer É isso aqui Subir aqui Agora eu vou fazer o seguinte Já que eu tô com a cor azul Eu posso vir aqui e subir ó Vamos tentar É mas não dá pra ganhar Não dá pra ganhar Acho que eu vou ter que ativar algum portal Calma lá Consegui chegar nessa parte É disso que eu tô falando O burlador Ó Ah filha da mãe Eu vou conseguir ganhar essa fase Calma aí Calma aí Eu vou ganhar Meu Deus O cara é muito burlador Credo doido Vamos agora pra última fase Eu quero burlar a última fase Sliced É esse daqui mesmo Ó Olha o tamanho dessa fase A primeira coisa que eu preciso fazer É achar o portal Então o que eu vou fazer Já venho pra cá O portal tá ali em cima Mano Olha a altura disso aqui Ah não Pera aí O que que eu tô Eu sou maluco né véi Eu tenho uma nuvem voadora E fico de brincadeira Calma aí Cadê minha nuvem voadora Não Cadê minha nuvem voadora Meu Deus Não é isso aqui não Não é isso aqui não Cadê minha nuvem voadora Aqui Flying Cloud Véi Eu posso simplesmente ativar isso aqui E pronto ó Calma aí Tem parede visível aqui ó Tem parede visível Ih caraca Tem parede visível mano Como é que eu vou adentrar Dentro disso aqui Pera aí Deixa eu pensar É Eu acho que por ali deve dar Caraca mano O cara colocou parede visível em tudo Não dá não Já era Pronto Cheguei aqui em cima Eu vou completar a fase mais difícil do jogo Calma aí Calma aí Que eu vou completar a fase mais difícil do jogo E Meu Deus Eu acabei de completar a fase mais difícil do jogo Sliced É tipo assim Não tem muita graça eu fazer isso aqui né mano Mas mesmo assim Já dá pra dar aquela brincada bem básica Lembrando que o jogo tá aí na descrição Meu Deus Eu comprei todos os Game Pass aqui Véi Todos os Giles Não tem muito o que fazer não né Deixa eu ver É Praticamente Não tem mais o que eu fazer nesse jogo Então ó Vou deixar pra vocês virem aqui E tentar zerar com seus amigos Lembrando É muito mais fácil você brincar com eles Do que você jogar sozinho Eu só tô fazendo essas coisas De comprar Game Pass e testar Porque eu tô sozinho Se eu estivesse com a gente Claro que eu ia tá fazendo a moralzinha Ativando os botões Mas aqui É só brincadeira mesmo Fiquem teus com Deus Jesus com vocês Tchau tchau É nóis